Música Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Dei E eu sou a Sueli Esse é o canal casalzinho mais top do Brasil Tempo junto, qual é o vídeo de hoje, Sueli? Hoje a gente vai reagir, vibe, Genshin Impact, meus amigos Genshin Impact? Caraca, doi mega happy, meu Mega happy Então, já ouvimos falar desse jogo, né, gente? Não sei, comenta aí pra gente se vocês já jogaram A gente nunca jogou A gente nunca jogou porque a gente é pobre, galera A gente é pobre, não tem como jogar as coisas assim rápido Mas se vocês quiserem, galera, a gente pode tentar jogar, sabe como? Bom dia, se Deus quiser É isso aí, galera Já deixa aquele like pra gente fortalecer a gente E outra coisa, galera Comenta pra gente aí se você já jogou Se é muito top mesmo, né? Eu tô ansioso, mano Porque happy de jogo Assim, eu acho muito interessante E do mega happy Eu não me lembro se a gente já fez algo Acho que nunca Não, de jogo não Só de jogo, acho que a gente só fez do Tau Só do Tau, só E do God of War Do sete minutos Do sete minutos Só É isso aí, galera Mas comenta aí pra gente Como o David falou se vocês já jogaram Não esquece de deixar o like Deixa o like, galera Se inscreva nesse canal Aqui tem vídeos novos todos os dias, beleza? Se você não conhece o nosso canal secundário Se inscreva por lá também O link tá na descrição Lá a gente faz react de animes Isso Então se inscreve por lá também Inclusive, meus amigos Eu acho que a gente vai dar continuidade No Boku no Hero Lá Porque hoje a gente já termina Jujutsu Então Acho que dá pra gente colocar Boku no Hero lá Entendeu? Porque nesse canal aqui O YouTube tá querendo bloquear todos os animes Então Vamos passar pra lá Porque lá aquele canalzinho já tá todo configurado E lá eles não tão atrás da gente Lá a gente tá conseguindo O FB não tá atrás da gente Então tá tranquilo Então a gente vai avisar vocês na comunidade E a gente vai avisar também lá no nosso Instagram Então se você não segue a gente no Instagram Segue a gente por lá Todos os links estão aqui na descrição do vídeo Beleza? Isso aí, galera Se você não é membro do canal Galera Galera Se torna agora Cobra Kai Bora pra gente montar nosso dojo Contra os Meagdô É isso aí, galera Então já deixa aquele like pra oferecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada Que aqui é melhor que não é de frito Então Bora pra mais um vídeo Então bora Esse vídeo é patrocinado por Genshin Impact Pra vocês que não conhecem o jogo ainda Então galera Cola aqui no primeiro link da descrição Yeah, yeah, yeah Caraca Genshin Impact Genshin Impact Genshin Impact Genshin Impact Play avançada Minha habilidade pura No imensidão do mapa Minha rosa Planificou o mundo de mim Sem zonada Eu entrei numa aventura Chega o perigo Me aguarda Mas não pujo dessa luz Desafios na jornada Chega de baixo Ver os vários amigos E agora Dão muito braço Sempre seguindo o instinto Que o meu meu selecionado Dia a dia Tá comigo Escolha esse mascarado Guiado Foi Morax Pra poder subir Jogar Vento Elemento A nebo Desse Que é a puxada Adapto Adaptado Pronto pra assolar Vem ser um boss Nem darem Quando menos esperar A escuridão me bate Faz lupir até Céu de estoque Olha a sequência New atlas Do ponte Attack Cadíção Lançando E o repleto De esquina Base Se o Luvete Reparte O soto Possa Lanção De jade E nessas horas O velho Gizuim Gosta Marra Essa hora Green Que reluz em mim Me deixando estiloso Botando os inimigos No bolso Mascarado Luxuoso Que esse trip I am Subestima Gang Cama de tom Lança Secreta De um chão Se tem medo de fantasma É o que vai te assustar Subestima não dá nada Para Você vai se queimar É pouco Na só ferida Impeito No subestima No ritual Ela pega a fronteira Outra morte Abrida Cama os óculos Com o histórico Calma Mas sempre sendo Já é o artefato Me compõe o status E o elemento Estarilha do vasto Mundo Poder na conselação Que não do subramo Com o arbo E sempre transição Não balança É boba não Porque quando os vozes A gente acaba Um declina com senso Fando em cima do beat Pequena Martira Onda Faz escasa Em cada clique A cavaleira Sintilante Explode Ninguém sobrevive Cada impacto Que estranda Seleciona Faz a build Cataliza Flexiona Joga fogo No zezinho Meca Splash Concentrado Taxa Critica Agressiva Rodando Imensurável Disparo Algo Na mira Elemento Crio Gunny U Quer te congelar Nem apenas Frute Paralisa E não Galera Só que minha lei Avançada Minha habilidade Pura No inerci Dando mapa Minha rosa O clone Flutua Mudo Tim Saison Dando nada Eu entrei Numa aventura Eu sei que o perigo Me aguardam Vendo pujo Dessa luz Desafios Na jornada O verbo Chega de baixo Verbo Para os amigos E agora Tão muito bravo Seguindo o estilo Com a mão selecionada Hoje em dia Eu tá comigo Eu escolho esse mascaraz Genshin Impact Genshin Impact Genshin Impact Cês curtiram galera Tá esperando o que? Baixe agora Genshin Impact No primeiro link Da descrição Nossa que não Caraca Molecão Nossa eu gostei Caraca eu gostei Gostei mesmo Caraca ficou muito legal E ele falou um pouco Dos personagens Do jogo E só tem personagem Brava Caraca Só personagem bravo Mesmo galera E como por exemplo Ele colocou o link Eu acho que deve ter Pra PC mano Vamos tentar baixar Pra ver o que Que a gente pode fazer E outra Se tiver como jogar Tipo online mano Dá pra gente combinar Quem joga também É que eu não sei Se dá pra jogar Sabe assim Eu não sei se é um RPG Se for um RPG Tem como jogar online Todo mundo junto Agora se não for Aí eu já não sei Comenta um pouquinho pra gente Se vocês jogam Se vocês jogam Se vocês jogam Se vocês jogam É que a gente Se vocês são mesmo E outra coisa galera É... O que eu ia falar? Caraca Agora tem um... Da música Ah da música Eu achei muito top mesmo O beat combinou muito top Sim ficou muito legal E o patrocínio Tá foda do 2MHrap em Patrocínio Não Eu achei que ficou muito legal E outra coisa galera Mano ele podia fazer mano Do GTA Do GTA 5 Ia ficar muito top mano Caraca todo mundo Comenta pra gente Comenta aí pra gente O que vocês acharam Comenta aí também Quais raps de jogo Vocês gostariam Que o MHrap fizesse E o que vocês acharam Desse rap aí também Eu achei que ficou muito legal Gostei demais gente Eu também galera Achei muito bravo Bem diferente assim Tipo né Que geralmente A gente só traz Personagens de animes Isso E nossa Achei muito da hora Gostei É que traz mais Rap de jogo Seria da hora Tamo junto Isso aí Então comenta aí pra gente O que vocês acharam Desse vídeo Beleza E se vocês chegaram Até aqui Gostaram do vídeo Muito obrigado Por os likes Por os seus feedback Tamo junto Até o próximo vídeo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri